Hoje, você verá a história de um homem que viu seu mundo desabar quando descobriu a traição de sua noiva e seu irmão. Cinco anos de silêncio se passaram desde que ele cortou os laços com toda a sua família, até que um dia isso mudou. Uma ligação urgente de sua mãe o arrastou de volta ao turbilhão familiar. Seu irmão estava em coma, e ela exigia que ele assumisse a responsabilidade pelo filho de seu irmão. Há cinco anos, apenas um mês antes de eu, agora com 30 anos, supostamente me casar com minha noiva, descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. E a única razão pela qual eles decidiram me contar, foi porque ela estava grávida e queria manter o bebê. Minha ex-noiva, Karen, de 30 anos, e meu irmão Chris, de 33 anos, aparentemente estavam tendo um caso desde que Karen e eu ficamos noivos. Karen e eu estamos juntos desde o ensino médio e também passamos juntos pela faculdade. Então, ficar noivos era obviamente o próximo passo, já que estávamos juntos há tanto tempo. No entanto, logo após ficarmos noivos, ela decidiu me trair com meu irmão. A única razão para isso acontecer, foi que alguns dias depois do nosso noivado, meu irmão confessou a ela que sempre teve sentimentos por ela, e ele sentiu que precisava contar antes que ela se casasse. E depois disso, ele não poderia falar mais sobre esses sentimentos. Então, ela percebeu gradualmente que também estava desenvolvendo sentimentos por ele. Aparentemente, eles até flertavam às escondidas em eventos familiares, mas ela não estava certa sobre ele, por isso ficou comigo. Descobri tudo isso cinco anos atrás, poucos meses antes do meu casamento, quando os dois se sentaram comigo e meus pais para contar que planejavam ficar juntos, e que ela não podia mais se casar comigo porque estava apaixonada por Chris, e esperava um filho dele. Fiquei muito chateado naquele dia e quase não consegui acreditar. Eu disse a Karen que queria que ela viesse para casa comigo e terminasse esse relacionamento, ou seja lá o que fosse, com Chris. Mas minha mãe deixou claro que isso não aconteceria e que Chris e Karen ficariam juntos. Eu teria apenas que aceitar isso porque isso foi a escolha deles. Eu nem conseguia acreditar que minha mãe estava apoiando algo assim. Pelo menos meu pai teve a decência de parecer envergonhado e tentou me confortar. Mas minha mãe apoiou descaradamente isso e até me disse que se eu tivesse algum problema, deveria guardar para mim, pois Karen estava grávida e eu não tinha o direito de incomodá-la em uma condição tão delicada. Minha mãe estava obcecada por finalmente ter um neto na família, então mal se importava com o que eu estava passando, e brigou comigo para justificar o que estava acontecendo. Depois daquela confrontação, Karen se mudou para a casa dos meus pais, porque seus próprios pais não queriam mais falar com ela depois que ela lhes contou a verdade. Obviamente, tivemos que cancelar o casamento e meus pais cobriram os custos, então eu não precisei me preocupar com isso. No entanto, fui excluído da família porque me recusei a falar com eles. Nos últimos cinco anos, não tivemos absolutamente nenhum contato. A única pessoa que sequer tentou me contatar foi meu pai, mas nem estava interessado em falar com ele. Então, tem sido um completo silêncio do lado deles desde que cortei os laços com eles. Levei muito tempo para superar o que aconteceu comigo, porque Karen e eu estávamos juntos há muito tempo. Eu a amava de verdade, então precisei muita terapia para superar isso. E mesmo agora, não posso dizer que superei completamente, mas estou lidando com isso. No entanto, o resto da família manteve contato comigo. Descobri deles que, apenas um mês depois de ela dar à luz, ela fez um teste de paternidade que confirmou que era filho do meu irmão e não meu, então não houve necessidade de me contatar depois disso. E eles acabaram se casando e estão juntos há cinco anos. Eu achava que tudo estava indo bem para eles, mas cerca de uma semana atrás, minha mãe me ligou do nada, o que me surpreendeu. Por curiosidade, decidi ligar de volta depois que ela me enviou um e-mail dizendo que precisava falar comigo urgentemente. Quando liguei para ela, ela me deu uma notícia muito ruim enquanto chorava, e descobri que meu irmão havia sofrido um acidente muito grave. Ele foi atropelado por um carro desgovernado, e infelizmente, devido ao impacto, ele entrou em comer não sabemos se ou quanto tempo levará para se recuperar. Isso aconteceu na semana passada, e três dias depois, os médicos disseram que a situação era muito crítica. Minha mãe decidiu me ligar e me informar sobre isso. A princípio, pensei que ela fosse me pedir para visitá-lo e estar lá para a família, o que eu estaria disposto a fazer, porque, apesar de tudo, acho que algo importante ainda seria uma expectativa razoável para mim. Não quero abandonar alguém em uma condição tão terrível. Mas então, minha mãe mudou completamente de assunto, e disse que queria que eu estivesse lá para Karen e meu sobrinho. Eu nem entendia o que isso significava. E então, ela me disse que agora esperava que eu me responsabilizasse e assumisse o lugar de Chris e estivesse lá para Karen e seu filho. Quando pedi mais explicações, ela me disse que, agora que Chris basicamente não estava mais lá, eu tinha que estar lá para Karen e seu filho de todas as maneiras possíveis. Ela não queria dizer apenas financeiramente, mas esperava que eu me mudasse para lá para poder cuidar deles. Ela disse que teria os acolhido em casa, mas ela não tem tanta energia quanto quando era mais jovem, e seria muito trabalho cuidar de todos eles. Foi por isso que ela ligou para me avisar, e esperava que eu tomasse uma decisão durante a ligação. Obviamente, perdi a paciência porque, durante cinco anos, ela não falou comigo, e agora, quando finalmente estava falando, esperava que eu fizesse algo tão grande. Eu entendo que Karen e seu filho estão sozinhos agora e precisam de alguém para estar lá para eles, mas essa pessoa deveria ser alguém da família deles, não eu, alguém que eles traíram e nem se deram ao trabalho de pedir desculpas. Então, imediatamente, disse a minha mãe que não faria nada disso, e que ela estava sendo tola por esperar que eu dissesse sim para isso. E então ela começou a discutir comigo ao telefone e eu não queria mais perder tempo. Eu já estava bastante irritado e não queria estragar ainda mais meu dia enquanto falava com ela, então simplesmente desliguei e a bloqueei novamente. Tentei seguir o dia como de costume depois disso, mas não conseguia parar de pensar no que Cris e Karen estavam passando, e realmente me senti mal por eles. Mas obviamente não iria fazer o que minha mãe pediu e ocupar o lugar do meu irmão na vida deles, porque isso era simplesmente estranho. Ele ainda estava vivo, e apenas tinha entrado em um coma, mas não era como se ele já tivesse falecido, e ela estava agindo como se ele tivesse. Estava me sentindo muito desconfortável com toda essa situação. Mais tarde naquele dia, decidi ligar para meu pai em vez disso, porque achei que ele seria mais razoável que minha mãe. Foi muito estranho falar com ele depois de 5 anos sem contato, mas depois de algum papo furado, perguntei como Cris estava e ele me disse que as coisas não estavam boas no momento. Então contei a ele sobre a conversa que tinha tido com minha mãe mais cedo naquele dia, e esperava que ele tivesse alguma visão razoável, mas, em vez disso, ele também disse que minha mãe estava certa em esperar isso de mim. E isso realmente me pegou de surpresa, porque meu pai geralmente era o mais sensato entre meus pais, e agora, ele também estava dizendo coisas estranhas. Quando perguntei se ele realmente queria isso, ele me disse que sim e disse que Karen e eu tivemos uma história de qualquer maneira, e eu também faço parte da família, não importa como foi nosso relacionamento nos últimos 5 anos. No final das contas, somos sangue, e se eles podem contar com alguém para assumir a responsabilidade pela família, deveria ser eu, e as expectativas da minha mãe não são exatamente irracionais. E isso realmente me pegou de surpresa. E agora, honestamente, não tenho ideia do que fazer. Na última semana, tenho evitado falar com qualquer pessoa da minha família, até meus outros parentes, porque tenho medo que alguém traga isso à tona, e então, eu seja forçado a explicar minhas decisões. Também me sinto um pouco como vilão aqui porque estou me recusando a assumir a responsabilidade pela minha família, e sei que eles realmente precisam de mim. Se não financeiramente, pelo menos emocionalmente. Só não tenho ideia do que fazer. E sei que o que minha mãe está me pedindo é realmente estranho e irracional, mas, ao mesmo tempo, me sinto mal por rejeitar isso sem pensar. Nem mesmo fui ao hospital ver meu irmão porque me sinto muito desconfortável com toda essa situação. Tampouco consegui falar com meus amigos sobre isso, porque é tudo muito pessoal. Eles sabem como tem sido entre minha família e eu desde que meu casamento foi cancelado, mas isso é algo um pouco mais estranho que isso, honestamente. E é por isso que estou postando isso aqui no Reddit agora, porque realmente acho que preciso de opiniões objetivas sobre o que devo fazer, e sejam meus amigos ou minha família, todo mundo vai ter algum tipo de opinião tendenciosa. Eu realmente preciso de conselhos porque acho que vou enlouquecer se não encontrar uma solução aceitável para tudo isso em breve. Honestamente, sinto que estou voltando para aquela fase da minha vida em que estava constantemente pensando em Karen e Chris, logo depois de descobrir que ela tinha me traído. E foi uma era muito ruim para mim e não quero voltar para lá, já que levei muito tempo para sair dela. Então, qualquer coisa que alguém tenha a dizer, não importa o quão severa seja a opinião, por favor, apenas me diga para que eu possa pelo menos me distrair. Então, estou errado por me recusar a ir ver minha família e assumir a responsabilidade por eles depois que meu irmão entrou em coma? A atualização 1 Ei, pessoal! Então, decidi não ir ver minha família por enquanto. É realmente demais para mim agora. Nem percebi exatamente o quão ruim minha ansiedade tinha se tornado na última semana, apenas por causa das coisas que meus pais estavam me dizendo. Mas agora estou de volta aos meus remédios para a ansiedade e tenho tentado lidar com tudo. Muitas pessoas me encheram apoio nos comentários do meu post original e até entraram em contato comigo pessoalmente em minhas mensagens diretas para me informar que estão lá para mim e que não estou sozinho, pelo qual sou extremamente grato. Então, muito obrigado por isso. Também falei com alguns dos meus amigos próximos e confiei a eles o que está acontecendo, porque realmente não acho que consigo lidar com tudo isso sozinho. Eles também me disseram que posso conversar com eles sempre que precisar, apenas para tirar isso do meu peito. Eles também me disseram que minha decisão de não ir encontrá-los agora é a correta, porque neste momento, é a melhor decisão que posso tomar para mim mesmo. E tenho que colocar meu bem-estar em primeiro lugar, não importa o que os outros estejam passando. Na vida, até agora, Cris e minha família sempre se colocaram em primeiro lugar, então eu também deveria fazer o mesmo. A verdade seja dita, não acho realmente que precise estar lá para eles também de forma alguma. Eles têm um ao outro. Eles podem lidar com isso por conta própria. Fui eu quem não teve absolutamente ninguém da minha família ficando lá ao meu lado depois do cancelamento do meu casamento, e depois da descoberta de que fui traído. Meus próprios pais viraram as costas para mim e escolheram meu irmão, mesmo ele estando errado, e devendo ter sido o único a ser expulso da família. Mas de qualquer forma, isso está tudo no passado e estou tentando seguir em frente. Não conseguirei fazer isso com sucesso se voltar para eles novamente. Então, bloqueei todos eles mais uma vez e vou manter minha decisão de não ter nenhum contato com eles. Sinto muito pelo que aconteceu com meu irmão, e realmente espero que ele se recupere em breve, porque, não importa o que ele tenha feito, não posso ser a pessoa que deseja algo ruim para qualquer um. Então, espero que as coisas funcionem para eles, mas eu vou ficar longe deles. Vou apenas me concentrar na minha própria saúde mental agora. Eu estou considerando voltar à terapia por causa da forma como lidei com isso, e como essas coisas que meus pais disseram me afetaram. Realmente acho que preciso falar com um profissional porque não acho que estou lidando bem com tudo isso como pensei que estava. Todos esses sentimentos antigos estão voltando à tona novamente. Então, só vou cuidar de mim agora. A atualização 2 Então ouvi de alguns parentes que a condição do meu irmão ainda é bastante crítica, e não está mostrando sinais de melhora. Já se passaram quase duas semanas e ele ainda está no hospital. As coisas estão realmente difíceis para a família e sinto muito por eles, mas não há muito que eu possa fazer. Nas últimas duas semanas, todos que conhecem minha família já foram ao hospital ver meu irmão pelo menos uma vez, e ofereceram suas condolências pelo terrível acidente que ocorreu, exceto eu. Eu teria feito isso, mas então, eu também soube através dos meus parentes que meus pais têm falado mal de mim para qualquer um que os visita, e fazendo parecer que eu sou o vilão da história. Aparentemente, estão dizendo a todos que me pediram para visitá-los e estar presente pela família, mas que eu recusei e os acusei de coisas como se isso fosse karma por terem me passado para trás há 5 anos, e que meu irmão merecia isso. Para constar, obviamente eu não disse nada disso. Alguns deles entraram em contato comigo para confirmar se era verdade ou não, porque não parecia algo que eu diria, já que geralmente sou uma pessoa amigável com todos. E quando me perguntaram sobre isso, obviamente eu disse que não disse essas coisas e meus pais estavam inventando para me fazer parecer uma pessoa terrível. Provavelmente foi uma aversão deles a mim, ou simplesmente porque eles são assim, porque esse é tipo de pessoa que eles são. Fiquei desapontado ao ouvir que estavam falando essas coisas sobre mim e inventando histórias só para me retratar como vilão, especialmente depois de terem arruinado minha vida uma vez. Tenho sorte de que meus parentes me perguntaram sobre isso, porque se eles tivessem escolhido acreditar nos meus pais, acho que ninguém da família estaria falando comigo até agora. Nos últimos 5 anos, não falei com meus pais, mas o resto da minha família, tias, tios, e meus primos, estiveram todos ao meu lado. Eu realmente não queria perder isso, e acho que meus pais não aguentaram, então decidiram tentar arruinar isso também para mim. Não entendo por que eles me odeiam tanto, eu literalmente, nunca fiz nada contra eles. Eu e meu irmão nunca fomos particularmente próximos, e meus pais sempre tiveram um carinho especial por ele, desde a nossa infância, mas isso parece desnecessário e excessivo. Atualização 3 Olá Então, postei uma atualização dois dias atrás e hoje minha mãe decidiu entrar em contato comigo novamente. Eu a tinha bloqueado em todos os lugares, então ela não teve outra opção senão me fazer uma visita para falar comigo. Quando cheguei em casa do trabalho, ela já estava lá esperando eu chegar. Honestamente, nem estava com vontade de conversar com ela porque já estava exausto do trabalho. Cheguei quase a pensar em voltar para o carro, mas então ela me viu e eu tive que ir falar com ela. Não tinha a intenção de deixá-la entrar na minha casa, porque seria muito difícil me livrar dela depois. Então, decidi conversar com ela na frente de casa, o que acabou sendo ruim para mim, já que eventualmente ela começou a gritar comigo, e isso atraiu a atenção dos vizinhos também. A conversa começou normalmente. Ela fez algumas conversas básicas comigo e eu tive que respondê-la educadamente, mas então não consegui me conter e acabei perguntando a ela por que estava inventando coisas sobre mim só para me retratar como cara ruim. Disse a ela que não era justo comigo porque nunca desejei nada de ruim para minha família, mesmo depois de eles terem me tratado assim. E honestamente, só queria seguir em frente com minha vida, mas eles estavam tornando isso muito difícil para mim. Tenho guardado esses sentimentos para mim por muito tempo, então quando a vi, simplesmente saiu de mim e não consegui me controlar. No final, apenas disse a ela que, depois de tudo o que aconteceu, estava muito difícil pensar neles como uma família, porque nunca me trataram assim, e eu estava decepcionado com o comportamento deles. Então, o que quer que ela tivesse vindo falar comigo, poderia ser feito mais tarde, porque eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, e eu realmente não estava com vontade de brigar ou conversar com ninguém sobre algo tão emocionalmente exaustivo. Ela tinha ouvido tudo até aquele ponto, mas quando disse a ela que não queria falar com ela naquele momento, ela ficou muito irritada e disse que estava lá apenas para se desculpar pelas mesmas coisas que eu tinha mencionado, e disse que ela e meu pai estavam pensando direito. Eles estavam bastante irritados com minha resposta inicial porque eu tinha recusado a apoiar minha família, e até visitar meu irmão enquanto ele estava no hospital. Mas então, eles perceberam que não tinham me tratado bem nos últimos 5 anos, e que eu estava obviamente muito chateado com isso, e até agora estou, e por isso não estava visitando. Ela veio aqui para falar comigo e tentar resolver as coisas entre nós, porque sentia que neste momento, a família deveria se unir apenas pelo bem da estabilidade emocional. Mas depois que eu disse a ela que não queria falar com ela, ela mudou de ideia e decidiu que ia gritar comigo em vez disso. Ela me disse que aparentemente eu deveria apenas ser grato por ainda ter uma família, porque, depois da maneira como reagi quando soube do acidente do meu irmão, ela estava quase decidida de me cortar e garantir que o resto dos meus parentes também parasse de falar comigo permanentemente. Eu não entendi do que ela estava falando, então ela explicou que aparentemente, ela acreditava que minha reação não tinha sido suficiente quando soube do acidente do meu irmão. Eu nem sabia o que ela esperava que eu fizesse. E ela disse que tinha pensado que quando eu soubesse do acidente do meu irmão, pelo menos esperava que eu mostrasse alguma emoção. Mas eu só pareci muito indiferente na ligação. Obviamente, não importa quais sejam nossas relações pessoais, uma notícia como essa definitivamente me afetaria, e realmente me afetou. Como mencionei antes, não desejo isso para ninguém, e isso inclui minha família, apesar de nossos relacionamentos pessoais. Então, com certeza fiquei chateado quando soube do acidente dele. Talvez isso não tenha ficado claro na ligação porque ela não pôde ver meu rosto, mas os motivos dela eram completamente sem fundamento e lógicos. Ela até continuou dizendo que o fato de eu não ter estado lá para Karen e meu sobrinho e assumir o lugar do meu irmão, apenas mostrava o quão pouco eu me importava pouco com a família. Ela estava apenas inventando mais coisas para justificar a maneira como estavam agindo. Eu realmente acho que meus pais começaram a perder o juízo porque essas coisas são completamente estranhas e desnecessárias. De qualquer forma, depois que ela começou a gritar comigo, perdi ainda mais interesse em falar com ela. Eu simplesmente decidi entrar em casa e pedi para ela ir embora. Então, depois de algum tempo, destranquei a porta da minha casa e entrei enquanto ela ainda estava gritando comigo. Ela tentou me seguir para dentro, mas fechei a porta na cara dela e disse para ela ir embora, porque estava muito irritado e não queria mais interagir com ela. Ela discutiu comigo, mas disse que chamaria a polícia e foi quando ela finalmente foi embora, mas não antes de ela me xingar e dizer que eu enfrentaria as consequências disso em breve. Não sei o que isso significa. Nem estou interessado em descobrir o que isso significa. Só quero relaxar e seguir em frente com a minha vida. Atualização 4 Olá! Então já se passaram 26 dias desde o acidente, e minha família finalmente teve algumas boas notícias para compartilhar com todos hoje. Obviamente, eles não me contaram pessoalmente. Fiquei sabendo disso através dos meus primos. Mas a boa notícia é que meu irmão finalmente está mostrando alguns sinais de melhora. Ele não está mais em coma e está respondendo melhor, então, isso é um bom sinal. Espero sinceramente que ele consiga se recuperar e melhore daqui para frente, porque o último mês tem sido muito estressante para todos como família, inclusive para mim, apesar de não fazer mais parte da família e ter sido excluído há muito tempo. Mas a maneira como meus pais têm me perseguido nos últimos 26 dias realmente me mostrou que eles estão fora de si, e acho que eles estavam apenas descontando a frustração em mim. Após a minha última interação com minha mãe, que mencionei na minha última atualização, eu não ouvi falar dela por alguns dias, mas então meu pai me ligou para me atacar no lugar dela. Ele usou um número diferente do que costuma usar, então eu não consegui identificar que era ele. E quando atendi a ligação, ele começou a gritar quase imediatamente, para que eu nem tivesse tempo de desligar quando percebesse que era ele. Ele foi muito esperto quanto a isso. Ele tentou me pegar desprevenido para ter a oportunidade de gritar comigo. Em vez de me ligar em qualquer horário normal durante o dia, ele decidiu me ligar às 5 da manhã, sabendo que eu estaria dormindo e teria que acordar para atender, e minha mente ainda estava embaçada. Então, alguns dias após a minha interação com minha mãe, meu pai me ligou às 5 da manhã, e depois de quase 3 tentativas, finalmente atendi a quarta ligação e ele imediatamente começou a gritar comigo sobre o quão ingrato eu era, e como ele desejava que eu nunca tivesse nascido. Ele disse que ia garantir que o resto da família nunca mais falasse comigo, porque eu era uma pessoa terrível por nem ao menos me dar ao trabalho de ir visitar meu irmão no hospital quando ele estava sofrendo, e não estava lá pela família. Depois de um desabafo de quase 5 minutos, foi ele quem desligou porque eu ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo, e quando consegui, ele já tinha desligado o telefone e me bloqueado. Na época em que aconteceu, não foi engraçado, mas agora, acho bastante engraçado porque meus pais estão tão desesperados para me fazer parecer o vilão e gritar comigo por coisas arbitrárias. Eles estão dispostos a ir extremos para esses propósitos. Já disse que acredito que eles estavam descontando a frustração em mim. Eles precisavam desabafar, e como sempre, eu tinha que estar lá pela família. Mas tudo bem, porque meu pai não conseguiu fazer com que o resto da família se virasse contra mim, porque eles sabem que não estou errado. E eles também sabem o que aconteceu há 5 anos. De qualquer forma, agora que a condição do meu irmão está melhorando, só espero que eles parem de me perseguir e se concentrem nele. Atualização 5 Olá! É estranho voltar aqui depois de quase 3 anos. Muita coisa aconteceu desde então, e na maioria das vezes, para melhor. Agora moro na Alemanha, por trabalho. Estou morando aqui nos últimos 1 ano e meio, e também comecei a namorar alguém. Minha namorada e eu estamos juntos há 8 meses e tem sido maravilhoso, realmente. E nos últimos 3 anos, não tive absolutamente nenhum contato com minha família. E isso também tem sido maravilhoso, se eu for honesto. Mantive contato com meus parentes, aqueles que são legais comigo, então, é diferente. Meu irmão está bem agora. Ele sobreviveu ao acidente, e embora tenha levado muito tempo para se recuperar completamente, ele está indo bem agora. Karen se aproximou de mim depois que meu irmão começou a se recuperar para conversar comigo e pedir desculpas por tudo o que aconteceu no passado. Mas eu disse a ela que, neste ponto, um pedido de desculpas não era necessário. Ela se aproximou de mim depois que todos souberam que eu estava me mudando para a Alemanha para trabalhar, e ela me visitou com um presente para se desculpar, e era em nome dela e do meu irmão. Meu irmão não pôde vir me ver porque estava envergonhado demais pelas coisas que aconteceram 8 anos atrás. Mas honestamente, nada disso importava mais. Então, apenas disse a eles que os perdoava, e que não me importava. E essa parte era a verdade. Eu realmente não me importava porque estava seguindo em frente com minha vida. Para melhor. Desde então, tenho estado aqui, e meus pais não falam mais comigo. Eu estou realmente feliz com isso porque não deixaria isso acontecer novamente sob nenhuma circunstância. Finalmente estou feliz agora. De qualquer forma, agora que vocês estão todos atualizados, é melhor eu voltar para a minha vida. Muito obrigado às pessoas que me mostraram tanto amor e preocupação quando eu estava postando aqui, e também continuaram perguntando sobre mim nos comentários e coisas assim, mesmo depois de eu parar de postar. Isto nos leva ao fim desta história. A mãe do autor diz que ele enfrentará o karma por não ajudar, mas se recusa a perceber que seu irmão está atualmente enfrentando karma pelo que fez. Karen o traiu, engravidou, o deixou, e a pessoa por quem ela o deixou agora está em coma. Ela que se vire. Se o autor tivesse intervindo como a mãe queria, eu posso garantir quase com certeza que teriam o descartado novamente assim que o irmão mostrasse qualquer sinal mínimo de recuperação. O autor fez a escolha certa. A melhor coisa que o autor poderia ter feito era se afastar e cortar essas pessoas tóxicas de sua vida. E você? O que achou desta história? Qual conselho você daria para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.